10 horas mais 59 minutos aqui em Fortaleza, capital do estado do Ceará, aonde estou registrando esse momento natureza, aonde o shopping copiosamente torre-se e aumente para a felicidade de todos nós, cearense, e vamos que vamos viajar neste momento natureza, neste turismo virtual, aqui em nossa capital, a meninada já fazendo a dorra, já fazendo a barra, aproveitando a água, mergulhando na lama, melhor que lambuzar na lama da terra do que na lama que está dentro de muitos e muitos, aqui, para fertilizar a terra e a nossa alma e o nosso espírito, que legal, ali a menininha, o ombro do papai, o papai com todo o cuidado, na bicicleta e assim, legal, solidariedade, carinho, e ela da hora, eu vou é correndo, eu vou é tomar banho nas fiqueiras, é assim. Obrigado. Obrigado.